E aí, pessoas bonitas, como é que vocês estão? Eu peguei aqui o Bulletstorm Full Clip Edition, ele tava no nestinho ali, com desconto, né, cara? E já vinha com a DLC do Kenoke, velho. Eu fiz aqui o início, era só pra diversãozinha, né, aprender ali, né? Eu vou continuar a partir depois do tutorial ali, pra ver como é que é de boa. O máximo é que fica uma frescurade, tipo... Precisa atenção. Há muitos componentes volátiles em meio do debrinho. Roger! Como vocês podem ver, eu tô jogando com o Kenoke, né, velho? Eu tô jogando com o Kenoke como o cara principal, tipo, porra, velho, eu sou o Kenoke. Pode me chamar desse jeito, tá ligado? Mas... ... 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 É legal jogar um jogo decente com o Dr. Moken Vou baixar um pouquinho o volume O combate ativa blá 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 Tu app canım Mate inimigo chutando contra uma superfície Arremessando contra um cacto Mate inimigo arremessando em badges metafeado É um monte de jeito diferente pra matar inimigo Vou pegar isso. Uh, legal. Chega aí Zé. Ele aí também. Vem chegando, gente. Vem chegando, sem medo. É isso? Pode vir também. Tá, eu vou pra onde agora, filho? Execute skill shot para obter skill point. Eles podem ser usados como drop kit. Como ele faz? Drop shot. Tá, tem essa minha carabina. Comprar munição, acho que é importante. Vamos ver isso aqui. Esmagador não é disponível. Atualização não é disponível. Tá. Tem que ter maior capacidade. Tá, é isso aqui então. Boco de dados, kill shots. Eu queria saber como é que eu fiz aquela corridinha doida que eu fiz, cara. Tem que ter maior capacidade. Não... Tem que ter maior capacidade. E aí... ah não pegou boneco voodoo e aí e aí é e aí e aí e aí e aí Tirem ali, tirem aqui, tirem aqui também, tirem ali também Ah pá, afirmora mais, capacidade de armários de munição Tá, já fiz espaço todo, mate inimigo chutando contra uma superfície, mate inimigo que esteja em chamas, deslize em um inimigo e atire até a morte no ar, como é que eu deslizo? Vamos ver, opções, controles, configurações, teclas do mouse, deslizar, espaço Ah tá Mariel, vai atrás mesmo, faz Chirinha ali, barbada Opa Olha aqui, barbada Opa 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 Tá louco, véi! Deixa o taco! Oh, voltou em mim! Tá, R pra usar! Poxa! Bem velozinho no início do jogo, véi! Isso é um tipo de pirata ou algo? Não, a construção é demais! Isso não é operação de trás do mundo! Parece que eles não estão conseguindo seu depósito de trás! Fique focado! Nós não estamos seguros aqui! Vou dizer que... É legal jogar pro Duke Nukem, véi! Tá, não tenho o suficiente, tenho que comprar munição... Não tenho aqui nada... Vamos ignorar por enquanto... Só o caminho abaixo! Calma o cacete! Acontece e brilhante, véi! O homem realmente seca para o trabalho! Calma a coisinha! Calma! Sluggo! Calma a mão! Sluggo! Pedição para os Anjos! Uhul, baixa o Dóia, meu deus violência Que merda é essa? Glória, mãe de merda, tem suficiente ordem para trazer a religião para as hordas alienas Destrói tudo, deixe esses savagas sem dúvidas para dar a chave Eu gosto da maneira que o seu cérebro pensa Oh, cacete! Tira aqui, vem! Opa! Uhul, tem tudo! Ah, tem uma coisa para tirar neles por acaso? Opa! Merda! Opa! Eu não esperava por isso! Ah... Tá... Vamos para a munição... Não, não vamos comprar esse aqui ainda... Vamos só diminuir um pouquinho o volume aqui do jogo aqui lá... Se para mim está alto, para vocês deve estar meio alto também... É... Que meu velho chamou F***-Fooljob! Então vai pra baixo velho! Vai! Vai! Cacete! Oh, cacete! Tinha uma coisa aqui. Como é que eu abro esse? Como é que eu pego esse? Ah, é só caminhar. Duh! Cacete! Mais sangue entre nós e nosso objetivo. É bom ver seu sentimento de humor voltar. Não me senti. Não me senti. Não me senti. Então, você me matou, amigo. Cacete! Você me senti. Morda eles em seus cacos. E você diz que não me senti. Morda eles em seus cacos. Morda eles em cacos. Comédia de cacos. Cacete! Cacete! Nossa! Oi! Chega ai! Vem! Opa! Viola Lens! Ah, está longe. Meu Deus. Beleza. Isso é bom coisa aqui. Acabei de encontrar o meu groove. O final eixo foi apenas o nosso equipamento, Gray. Mais de Serrano's mindless tools. A sua rage é misdirected. Pucha que o pariu. Vamos ver. Agora eu tenho o suficiente para brincar nisso aqui? Ae. Comprar carga. Aprimorar carga. Tá, eu não sei que tiro é esse. Esparam pentes sem barras especiais. Novo explosão e concentrado. Uniquilo essencialmente a maioria dos inimigos. Usa limpa. Cuidado de seus tiros. E você conseguirá eliminar vários inimigos com uma única explosão. Ah, só não me explicou como é que uso. C. Ah, depois... LB. Ah, tá. C. Turret gunner na parte superior. Pegue o cobre. LB. 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 Ah, caiu. Dá... ... tchau. Dá tchau. Tá, isso... É bem do que muito. Tainé. Tão mais! Tão mais duvidas! Tencem alguma... Música de fundo, garoto! Lá você vai! Lá como um Zeppelin led! Tudo usado! Deixa eu só checar aqui. Ah não, tá conectando no chat, se tiver alguém falando aí, desculpa. Gray, eu não estou bem. Eu posso sentir a minha própria... acelerando. Pegue-se juntos, fique perto. Ah, e aí caiu! De boa, foi mal aí não ter respondido, velho. Tá meio bugado o meu chat aí, mano. Tava meio bugadinho o chat aí, eu tava estranhando, tá ligado, mas... Olha, atravessou o treco de ferro, velho. Cara foda, hein? Vai pra baixo lá, vai! Que caiu! Oh, cacete! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Doideira, velho! Vamos pra mim, isso vai começar, é importante. Ah não, não, vai fugir não, desgraça. É isso aí. De boa! De boa! Chutinho! Oh! Tá indo! Vai lá então! Eu te ajudo Há um monte de palavras nerd para sair fora da GIF Onde é que? Segurar R Tá, segurar R LB, LB, LB Ô cacete Opa Opa Chega ai Va fora Chega ai Tcha 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 Tô feliz Opa! Onde é que tu vai? Boa, boa, boa! Meu Deus, que jogo violento. O que é isso? Ah tá, era Phil que eu podia ter usado. Pega aí, ó. Opa! Tchau! Pra onde nós vamos? Uh oh, fodeu! Ô cacete! Tenta! Opa! Não funciona! Tenta! 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 Opa, pelo visto é uma péssima de tentar puxar ele. Opa. 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 É sério? Não. É sério. Ei, sexy. Vem cá. Ah, vim. Corta um pouco de peso. Vem! Vem cá, Jett. Estou trabalhando. Eu acredito que esses salvagens vão esperar, nem um dos generadores de fusão. Nem um pouquinho de Overkill. E aí, olha o tio Doom aqui, olha. E sim, não é zoação. O Bloodstorm fez uma DLC com o ator do Kenuker, velho. Nossa, uma roda? Bem, as nossas próximas reuniões chegaram. Eu vou matá-los todos, para Doc, para Rel. Fica feliz de você voltar. Kaboom, bebê! Nossa! Eu consigo puxar? Uh, consigo! Achei que não conseguia. Chega aqui. Eu não sei o que eu tenho que destruir. É os carrinhos ou é esse treco gigante vindo? Nos visitantes! Dê-los um bom dia. Bem-vindo. Não checa. Ah, mas eu acho que tem que destruir sim. Aparentemente, ele tem uma vida ali. Gankar, chegando! Clica com os burros mais rápido. Nossa! Não, não. Não, não. Dê-los amigos. Estamos abertos todos os 9. Vulture, em frente. Vulture, em frente. E aí. E aí. E aí. Falei, agora. Virei, ó. Oh, cacete. Tudo explodindo. Difícil de controlar tudo assim, velho. Mais alguma coisa em especial vai acontecer aqui? Ah, tá bom. Oh, cacete. Tô atirando filho, não tá vendo não. Que merda é essa? Oh, carai. Tô com o saco. Tô com saco. Só morre, capirotos. É muita coisa acontecendo na tela, velho. Oh, sim. Não, não. Tá indo até lá. Tá indo até lá. E aí. Que merda? Tá indo até lá. Ah, tá indo até lá. Tá indo até lá. E parou velho, tá louco Explode, vai E aí? Alô? Ow! Você ouviu? Eu esperava que eu não ia! Você está bem? Vivo. Eu não sabia que minhas pernas tinham espalhadas que poderiam ser rompidas. Vamos cumprir. Esta coisa está pegando por um cabelo de ass. Cable de cable. Parece que o suficiente parece. Estamos a descobrir. Calma, calma, calma! Ow! É mais ou menos assim mesmo. Nós não tínhamos o negócio de sobreviver isso. Alguém de algum lugar quer nos tirar disso. Aprimorar, aprimorar. Está tudo no máximo. O que é isso, mano? Cerveja. Cerveja de onde? Cerveja de onde? Cerveja de onde? Ah, tá. Obrigado. Alô? Tem um lugar também, tá? Então tá, uma cervejinha. Alô? Tá louco, hein? Tá louco, hein? Não temão nem o Ministério do Sul. Uma voz padreo aí. Tá feita. Não temone, é, o que é? Onde está ele? Onde está ele? O que? Onde está ele? Onde está ele? Que bom, Maria! Vamos para o lado esquerdo aí, hein? Que bom, Maria! Vamos para o lado esquerdo, hein? Então, como você está fazendo com aquele robô? Estou envolvido em uma luta endless para manter a dominância da minha própria mente, obrigado! Oh, isso é difícil. Você tem alguma goma? Ah, desculpa! Uou! O que exatamente estamos olhando aqui? Estamos olhando para uma luta. Bem, então, esperamos que as mamães se mantem em dias novos dias. O único jeito de sair daqui é através deles. Caramba, isso é difícil. Encontro. Diga-me que era você. Isso seria uma mentira. Sai daqui! Aqui, rápido! Oh, cara! Oh, cara! Faça como um bebê e saiba! Espero que o que seja feito o seu som não tenha sentimento maternual sobre esses ovos mortos. O que seja, está assustado! E está ali atrás de nós! Estou tentando achar o inimigo e não estou achando, velho! Estou tentando achar o inimigo e não estou achando, velho! Estou tentando achar o inimigo e não estou achando, velho! Vamos! 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 Boa noite! Se diz para isso, velho! Estou tentando achar o seu som! Estamos ter pesado! Essa faixa é descoberta! Tchau! Olha, acho que é o Godzilla, velho! Bem, acho que é o Godzilla! É, acho que é o Godzilla! O que é isso? 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 Onde está aqui? É isso? Onde está aqui? É isso aqui que você conseguiu? Onde está gosh measure? Estraeram todos, apresenta a susspirar. Chega aí, magrão, vai para a espinha aí, ó. Ah, pelo menos essa merda tem um certo... Ele tem um auto-aim que se fala, né? Oi, magrão! Uhul! Curti, curti, curti! Ah, não foi para os espinhas? Volta então! Isso é muito arreado, velho! Vamos lá, magrão! Não erra! Muito animal, velho! Puta que pariu! Hum... Você me desgastou! Nossa senhora, fodeu! Fodeu, fodeu, fodeu! Fodeu, fodeu, fodeu! O que o diabo é? Fodeu, 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 fodeu! Fodeu, fodeu! Vamos lá, isso vai! Tá, isso aí! Cara, o diabo é tudo bem? Lá, sujeita! E aí Barbados tem espaço Nossa senhora velho Que porradão hein Quero usar velho Vai Mais dança e freaks aqui Como é sua ameaça? Save as suas boletas Precisamos Tá na frente do meu tiro mano Veículo armado aproximando Reinforcimentos devem trazer mais um ceg para o Bro-Dub Chutar Tem uma peça para chutar ali Chega aí Pode ali Vamos lá Quebrar Alguma coisa aqui Hã Ali Chega aí moleque Aí pra cá Bastante gente Chega aí Chega aí De virtude, de virtude velho De virtude Beleza Ali tá um treco para usar Isso é bom Já vai descendo Já vai descendo Vamos lá Vamos upar alguma coisa aqui dessa arminha Desbloquear carga Ah ele vai ter carga especial também velho Isso é bom, isso é muito bom Provavelmente é o C também que vai fazer a mesma coisa É Ah tá aí embaixo também E Chutar Oh Cacete 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 Uhul Tocamu fogo é Pegou fogo, Magrão Pegou fogo, pegou fogo Só fogo, essa Uhul Uhul E aí 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 Sem bala é isso mesmo É O cara saiu voando E aí E aí E aí E aí Eu vou esperar chegar perto E aí E aí E aí E aí É, não é uma boa ideia chegar perto. Meu Deus! Me lembra de um soldado que eu tinha sabido. Me lembra dos bons tempos. Você estava muito louco para saber o que você era. É, eu acho que é tu, velho. Eu não consigo abrir. Vai fora! Vai fora! É, legal. Cara, esse jogo frenético aí dá graça de jogar, velho. Puta que pariu, mano. Ah, e tem multiplayer co-op, se eu não me engano, nisso aqui, então... Tá interessado, velho? É um jogo, né? Tá, é pra cá. Liberou essa, mas eu tô interessado... A capacidade já tá máxima. Aprimorar carga, aumenta a quantidade de carga daqueles trequinhos de fogo. Tá. Ali já tá mais... Desbloquear, ok. Tá. O que que vem aqui? O cacete! Uhul! Cacete! Vem! Hehehehe! Violência! E aí, gente? Tô só de passagem, pegando arma aqui. Não dê bola pra mim. Eu sou da paz. Não dê bola pra mim. Eu sou da paz. E aí, gente? Que boa aí? Como é que tá? Escuta o fogo. Focuse no braço. Ah, é. Esqueci esse filho da mãe, não. Target executado. estuce o cacete. Vai dar banda, vai. Vai dar banda, vai. Vai dar banda, vai. Eu tenho que me proteger um pouquinho. Oh, cacete. O cara não tá me ajudando, né? Barbada, Barbada. Chega aí, magrão. Pode subir. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá também. Pronto, pronto. Vamos, salta, velho. Eu não tô estranhando que eu não tô achando mais bagulho. Ah, tem uma alíquota. Capacidade máxima de munição, ok. Tá, aqui é isso, então. Essa pistola, vamos comprar munição pra ela. Tá, é isso aí, praticamente. Se tiver muito alto, dá um aviso aí, gente. Ah, tá. Empty. Parece que a galha foi recebida com um convite de convite. Dozen's dead. Hmm. She returned their hospitality. We are tracking a capable soldier. Yeah, but she left a trail, so she doesn't know we're shadowing her. If she recognizes us, it will be very difficult to convince her to aid our evacuation. If she recognizes me, she'll be begging to help us. Oi, tudo bem? Como é que tá vocês? Opa! Droga, né? Ah, é uma cacete. Ah, tô, tô mais no caminho. Poxa, minha arma. Ah, é uma cacete. Duque-fucking-nuc. Ah, é uma cacete. Ah, é uma cacete. Ah, tô, vem. Não, vem, é. Beleza, vai pra lá, então. Por sorte, os bichos não sabem nadar aqui. Dois passagens só, não demora. Despertar-me. Aco. Precarious time. Aco! Aco! Não, vem. Eu não descobriu. Eu tenho ele O signo está morto Ela está comemos Eita Aqui eu ainda estou na Aqui é isso mesmo Foda-se Aquilo ali parece ser um treco de explosão Com Certeza Deu sorte que me liguei Naquele bagulho ali Puta que pariu Acho que não né Não dá para pular Não dá para fazer nada Então vai Ah tem mais É isso? É isso? Até o devor Ah Ah vai a dia A outra que valeu hein Não, não tem problema. Vai fora! Nossa! O que que é isso? É o bichinho chato ali então. Não! Pum! Tá louco! Vai fora! Certo a arma! Uh! Arminhas! Balinhas pra mim! Eu gosto! Só caminhando! Só caminhando! O cara é muito sério velho! Isso vai só causar rugas na cara robótica dele! O cara é muito sério velho! Vai só causar rugas na cara robótica dele! O cara é muito sério velho! O cara é muito sério em um pão de medo produzindo o Terra Dome! Inscreva-se se pudesse! Passem! Enscreva-se o caixão do grande e terrível Mekaton! É disse que um coração bravo pode ter e até controlar o Mekaton! Opa! Eu não vi eu pegar essa arma, mas tá aí, tá aí, né? Uh, que arma é essa, véi? Uau, cara! Se eles tivessem esse tipo de coisa quando eu era criança... Eu imagino que seus pais são orgulhosos, mas eles não. Não dá pra puxar. Eu não vejo o objetivo disso. Ah, vamos lá! Você me diz que não quer fazer algum dano com um desses? Uh, vamos sentir um gigante aqui! Ah, oi! Ah, isso foi demais, véi! Oi! Já, já vi ele! Me carrega! Só passei aqui! Que que é isso? Ah, tá! Esse aqui. E aí? Ah é! O que é isso? Sim! Não, onde é que eu tenho que ir? Vamo lá, vamo lá, tá de boa aqui Vamo lá, vamo lá Cadê? Eu vi ele Volta Cadê? 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 Onde tu tá? Onde é que tu tá? Ah, rosa O que diabo? Ah, você tem que me enxergar É... Vamo lá, vamo lá Cacete, hein? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Zona segura a princípio. A 12 sempre é a melhor arma de qualquer joguinho desse tipo. Zona segura a princípio. Zona segura a princípio. Zona segura a princípio. A 12. Zona segura a princípio. Violência gratuita. Zona segura a princípio. 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 Opa! Zona segura a princípio. 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 sobeu lento outra cesta de molho vei, de molho, de molho ai ó, porra, foi pro saco oh oh i could do this all day hello stay alert blowing up that's it come on olá they're coming around, watch our flank yeah, you're gonna need an ICU oh 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 Vamos lá! Oh cacete! Vixe Maria, hein? Vixe Maria, vixe Maria. 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 Bem gente, espero errar e falar tudo ali que ele queria falar. Eu vou parando a live por aqui, valeu aí pra todo mundo que assistiu como sempre, não deixe de se inscrever, dar like e etc e tal, que é o padrão de sempre, beleza? Espero que vocês tenham gostado do jogo, também tá, tá em promoção na Steam, cara se tiver chance pega, que é divertido pra caralho, beleza? Até a próxima, abraço e falou!